e vamos aí resolver o segunda questão do quis 19 né quanto é 10 por cento de 71 não saia do vídeo agora tá muito fácil achar 10% de um número né basta dividi-lo por 10 olha como é fácil né ficou 7,1 não saia do vídeo agora tá bom quer aprender mais de matemática básica avançar clica na descrição do vídeo lá tem mais sobre o avanço da matemática básica não esqueça de ativar aí as notificações tá bom o sininho lá e deixar aquele joinha Deus tem um plano na tua vida